Parashat Vaherah, segunda parashat do livro Shemot, e aqui a Torá começa com a promessa Dizendo para Moshe, no versículo 6, do capítulo 6 L'achen, emor, levnei Yisrael, Ani Hashem Vehoçeti etchem, mita ha-tsibilot Mitzrayim, Eusso Hashem, Eutirarevo 6 Dujugo de Mitzrayim, veitzaleti etchem mevodata, misalvarevo 6, vegealeti etchem, irredemirevo 6 Vizroa, netoio, esvatiin, gudolim, kumura sustendido In versículo 6, sivirak atchili leham, veitilachem lelokim Vidatem, ki Ani Hashem, amotzi etchem, mita ha-tsibilot Mitzrayim Yukwarto, termo de geula, veeveti etchem el ha-aretz, asher nassati etiedi Hay que ser, no estemos aquí, vehoçeti, veitzalti, velakakti veeveti Son cuatro termos de geula, que en relación a eso se fixan os cuatro copos Nanoite du seder de Pesach, ton denovo, vehoçeti etchem, vegealeti etchem Tirarevo 6, eh, votirarvo 6, vegealeti drashon geula, redemir Velakakti etchem limevo fazedevo 6, un povo, eso naora de matantora Veheveti etchem el ha-aretz, y trarevo 6 para a terra derech Yisrael Pregunta horachayim ha-kadosh, ki lichora, Hashem fez aquí uma promesa Poizu pasuk 6, 6, comenza con lachen, lachen emor lebnei Yisrael Y diz, midrash, que cuando diz lachen el ha-son shuvua, que Hashem juró Y realmente, pregunta horachayim ha-kadosh, entonces cabe a pregunta Que no foi así, Hashem tiró de Mitzrayim, si Hashem salvó a gente no Egito com grandes milagres, si Levó eles como povo, si, mas no trouxe eles para a terra de Israel Todos aqueles que saíram de Mitzrayim a partir de 20 anos faleceram no deserto E cadê esse quarto item? No juramento, entre aspas, de Hashem Pergunta fortíssima do ha-aretz, y ele responde o seguinte Ele diz assim Se a gente prestar atenção nos versículos Nos primeiros três itens Ve-o-tse-ti, ve-i-tse-ti, ve-la-ka-ti No ten condición nenhuma Certo? Ani Hashem, vou tirar vocês, vou salvar vocês, con milagres E vou pegar vocês como povo Que é na hora de matar a Torah Na sequencia, antes de a Torah dizer E vou trazer vocês para a terra de Israel Está escrito E vocês saberão Que eu sou Hashem Que eu tirei de vocês de Mitzrayim E aí, ve-ve-ti-et-chem Ela-aretz Então diz o Hora Haim HaKadosh Aqui a Torah Hashem colocou uma condição Nesta quarta Neste quarto item Nesta quarta promessa Qual é a condição? Vida tem Ki ani Hashem E por isso justamente Este vida tem Ki ani Hashem Está antes E se o povo peca Como aconteceu no deserto Então eles não têm o mérito Desta quarta Aftahá De Akadosh Baruch Hu E por isto Que justamente Estão no juramento Porém A condição E a condição Era Vida tem Ki ani Hashem Que justamente Por isso que a Torah Colocou esta frase Entre o terceiro E o quarto Item da Geula Resposta fantástica De Akadosh Vamos para Uma segunda Mais para frente Antes da primeira praga Quando Moshe se encontra Com Paró Lá no No rio Nilos Então Diz o versículo 17 No capítulo 7 Ko amar Hashem Assim disse Hashem Moshe transmitindo Para Paró Besot edaki ani Hashem Aqui você saberá Que eu sou Hashem E nea no him Make me mate Asher beadi Eu vou bater agora Com o bastão Que tenho na minha mão Alamayim Sobre as águas Asher baior E todas elas Vão se transformar Em sangue E vai ser sangue Na sua essência Não apenas na cor Automaticamente Todos os peixes Morrerão E vai apodrecer a água E os egípcios Não vão conseguir Beber a água do ior Conclusão do Passu 18 E por que justamente Diz o Ara Haima Kadosh Porque aqui A Torá frisa A questão De E você saberá Que eu sou Hashem Explica o Ara Haima Kadosh Que isso está Ligado Diretamente Com a questão Que o rio Nilos Era O rio Nilo Era O Deus Ou um dos dozes De Mitzraim Então justamente Hashem Quis dizer Para ele Assim Eu Batendo No seu Deus O que você acha Que é Deus Fazendo justiça Você vai perceber Que esse seu Deus Não é nada Eu sou O verdadeiro Deus E justamente Você escreve Não escreve O que você acha Que você acha Que esse nome Faz o sentido De Haya Ou Ve Vibir Haya Que existe E existirá E além disso Que o Lashon Havaya Que diz Que este É o nome De Haya Que dá Vida E dá A A A Secuencia De todo este mundo Estar funcionando Da maneira Que funciona É Havaya De Hashem É a vontade De Hashem E em qualquer momento Hashem Pode mudar Sua decisão E então muda Sua natureza Como aconteceu Justamente Quando Moshe Bate no Nilo E por isso Diz Mais um item Ou mais uma explicação Diz O Rahay Macau Sobre esta questão Que ele quis mostrar Para Paró Qual é A grande Piedade Que Hashem Tem em relação Aos seres humanos Inclusive Ele Porque Hashem Tem piedade De sua criação E de seus peixes E transformando Inclusive os peixes Transformando o rio Nilo Em sangue E a morir os peixes E para que Hashem Fez tudo isso? Para você Paró Se tocar E fazer Chubá E mandar O povo de Israel Então imagina Que Se Um rio De este tamanho O Nilo Hashem Consegue Transformar Conseguir Vai conseguir Punir você Que você Era Paró Era anão Certo? Como conhecido No Midrash Então Que eu estou fazendo Coisas Para que você Retorne E saia De sua teimosia E deixe o povo sair O que não aconteceu Mas por isso O versículo diz Bezote Da Ki Ani Hashem Shabbat Shalom